A Polícia Militar lançou a Operação Natal e reforçou a segurança em todo o Paraná. A Operação Natal vai funcionar durante o mês de dezembro nos 399 municípios paranaenses. Em Curitiba, a ação foi lançada na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, com a presença de mais de 100 policiais militares. A operação foi desenvolvida por conta da chegada do período de festas de fim de ano, do incremento na economia pelo pagamento do 13º salário e a expansão do horário comercial das lojas, que pode aumentar o fluxo de pessoas em shoppings, feiras e demais locais de comércio. Serão intensificados o policiamento ostensivo preventivo fardado, a pé, motorizado e também montado. As ações serão nas áreas centrais e nos eixos comerciais das cidades, visando prevenir e coibir a prática de crimes, principalmente relacionados a contravenções contra a pessoa e o patrimônio. No site da Agência Estadual de Notícias, você confere essa e outras informações de destaque no Paraná.